E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom. E hoje estamos aqui estreando Espelhos Novos. Espero que vocês estejam enxergando aí bem a filmagem. Estou saindo aí para dar um rolé, domingão, sol de espelho novo. Então pessoal, estou aí indo em direção a São Sebastião do Caí, sem destino. Estou aqui indo me encontrar mais uma vez com um amigo Davi. Vamos dar a esquentar um pouco do óleo e fazer alguns testes na minha moto, que minha moto passou por algumas situações complicadas nos últimos dias. Mas hoje eu vou me deter à questão do espelho, falar sobre o que eu fiz aqui na minha moto, em relação ao espelho. Vocês devem estar enxergando aqui o cabo com remendo, não dê bola para isso. Depois eu explico essa situação. Eu já tinha falado então que eu troquei o guidão, né? O guidão seca-sovaco 12 polegadas. 30 centímetros na realidade, né? Aproximadamente 12 polegadas. E aí eu estava com os espelhos originais que eu tinha que ficar olhando para cima, né? E estava com a dificuldade de regular os espelhos também. Então parti para buscar um espelho novo. Olha aí, o Davi está ali. E aí, Davi? Deixa eu estacionar aqui. Levar o cabo, né? Está louco? Melhor? Tá, vamos ali. Estava falando com o Davi ali, só para... Davi, dá para a perda. Ah, ele está levando um cabo, um cabo reserva, um outro cabo de embreagem. Ah, então já vou aproveitar, vou explicar aqui para vocês. A gente, eu comprei um cabo, eu levei a moto para trocar o guidão e o cabo ficou... Ele aproveitou o mesmo cabo, mas ficou muito esgolado, né? E aí o manicômio ficou muito para baixo. Então eu tinha que fazer assim com o braço, com a mão, né? Tinha que dobrar o punho. E isso estava me machucando o punho, estava, enfim, estava ficando dolorido até para mexer. E aí eu fui atrás de um outro cabo, mas eu procurei cabo de outra moto para tentar colocar aqui, para ele poder sair esse fim de semana. No fim, eu peguei um pouquinho maior e o cabo até que dava, mas assim, era muita capa para pouco cabo, né? Aí eu peguei e fiz umas adaptações malucas, eu cortei um pouco da capa do cabo para encurtar um pouco a capa e sobrar um pouco de cabo lá embaixo para poder engatar na embreagem. Mesmo assim ficou curto. Então a embreagem está muito alta, né? Para mim, para a moto começar a andar, eu tenho que largar a embreagem quase completamente. Então eu estou até com receio que ainda esteja patinando um pouco a embreagem. Então por isso que já levei o cabo original. Se der algum rolo aqui com essa gambiarra que eu fiz, eu troco, né? Não fico empenhado na estrada. Então voltando aqui, a gente parou para abastecer a moto da Vi. Então eu fiz essa gambiarra aqui, cara. Não aconselho a ninguém fazer isso. É contra meus princípios, mas eu estava querendo ajeitar esse manicoto aqui, deixar ele na posição melhor para poder fazer a embreagem aqui. Então eu acabei fazendo isso, mas já vou providenciar outro cabo aí em breve para resolver. Eu vou, acho que, encomendar, né? Isso é a moto, se eu não me engano, é uma loja que fabrica esses cabos. Eu vou me encomendar lá e vou trocar. Daí eu já vou fazer todos os cabos, né? Voltando aos espelhos, então. Os espelhos estavam muito altos, né? Encomendei esses espelhos no Mercado Livre. Em princípio vieram como para a Virago 250, para a Shadow 600. O que eu achei, assim, é que ele... o que eu não gostei desses espelhos, né? A estética dele é muito bonita. E o que eu não gostei nos espelhos foi o próprio espelho, né? Ele diminui demais, ele é meio convexo. Os veículos ao longe ficam pequenininhos, aí vão chegando perto, vão aumentando. E parece que ele tem um ângulo muito bom. Bastante amplo a visão, né? Então, tu enxerga tanto atrás como dos lados. Ele distorce bastante a imagem, né? Como se fosse... Como a gente grava, às vezes, numa câmera, o olho de peixe, né? Que ela abre, esses espelhos vão dessa forma. Confesso que eu não gosto muito desse tipo de espelho. Mas, ele cumpre o seu papel. Essa é uma questão de costume. Talvez, daqui a um tempo, eu me acostume tanto com ele que não vá querer mudar depois. Quando eu mudar, eu vou achar estranho, enfim. E aí, uma curiosidade a respeito da troca desses espelhos. Que o meu espelho original, que é um quadradão bem alto, ele estava... Esse espelho lá do direito, ele estava encravado. O parafuso aqui, eu não conseguia desrosquear ele de jeito nenhum. Inclusive, quando eu comprei a moto, ela já tinha uma marca de um parafuso que já tinham tentado tirar e não conseguir. E aí, o Davi foi ontem me ajudar para fazer vários serviços da moto. Um deles foi a troca desse espelho. E ele, de cara assim, ele falou, cara, será que não tem rosca invertida? Eu disse, cara, eu acho que não. Mas, vamos tentar, né? Só que nós partimos para o mais fácil, que era para o espelho do lado esquerdo. Que eu sabia que dava para desrosquear fácil. E trocamos o espelho do lado esquerdo, sem problema. E ele é a rosca dele, normal. E fomos para o espelho do lado direito e nada, 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 nada. Usamos chave de pressão, alicate de pressão, marreta. Tudo que tu possa imaginar. E não tinha jeito de sair esse parafuso. Fomos para a solução mais drástica. Pegamos uma esmerilhadeira e fomos cortando tudo. Cortei a haste do espelho original. Cortei depois o parafuso. Aí o parafuso não saía. Aí cortei o parafuso de um lado, cortei o parafuso do outro. Aí despedacei o parafuso. Até que finalmente chegamos ao parafuso central. Porque esse parafuso aqui era um parafuso só de pressão, né? O que rosqueia mesmo é um outro parafuso por dentro. Esse aqui só dá o ajuste final, né? Cara, quando a gente terminou, o parafuso soltou. E eu percebi que ele soltou quando eu rosquei para o lado contrário. Ou seja, quando eu rosquei para o lado do aperto, ele soltou. Aí deu um nó na nossa cabeça. Em princípio, a rosca do parafuso do lado do espelho direito é invertido. Só que depois eu engartei esse espelho aqui. Ele entrou um pouquinho atravessado, mas entrou. Então, cara, é um mistério agora. Se vocês puderem me ajudar nessa aí. A rosca do espelho direito da Virago, ela é invertida ou não? Será que eu coloquei esse espelho forçado, de maneira forçada? Porque esse espelho vem com rosca normal. Mas ele encaixou, ele deu a volta. Nas primeiras voltas ele já deu o aperto. E aí eu forcei mais uma ou duas voltas e ele ficou bem firme. Mas aí fica a dúvida. E eu tentei olhar ali dentro a rosca. Eu não cheguei a ter uma conclusão exata se era rosca invertida ou não. O fato é que o espelho anterior, pelo jeito, era rosca invertida. E a gente estava apertando ao invés de tentar desroscar. E como a gente viu que esse aqui saiu normal, a gente chegou à conclusão que esse também era normal. E seguimos tentando apertar. E na verdade, não. Ele era rosca invertida. Enfim, destruímos o espelho. O espelho original da moto. Destruímos. Talvez por falta de conhecimento. Aí eu peço a ajuda aí de vocês. Se for isso mesmo. Porque aí foi, desculpa a palavra, mas foi cabacice da minha parte. De eu não saber que esse espelho aqui era rosca invertida. Agora eu pergunto. Aí uma outra pergunta para vocês. Por que que esse espelho é rosca invertida e esse não? Eu pensei assim. Ah, deve ser pela ação do vento e tal. De certo, o vento faz desrosquear a vibração da moto. A vibração não tem muito sentido, do meu ponto de vista. Porque a vibração vai ser igual para os dois lados. Então você pode desrosquear de um lado e desrosquear o outro também. A questão do vento. O vento bate aqui, desse lado esquerdo. Ele bate para o lado que desrosqueia, que afrouxa. Então esse deveria ser rosca invertida. Que para cá aperta, né? E esse não. Mas está ao contrário. Cara, então assim, eu não consegui entender ainda qual é que, qual foi o problema. Mas é isso. Então os espelhos estão aí. São os espelhos muito bonitos. Cara, eu gostei bastante assim do espelho. É um espelho que me custou 120 reais no Mercado Livre. 119, 118 o par. Ele é de plástico, tá? As hastes metal, mas a capa aqui dele é plástica. Plástico cromado. Mas é muito bem acabado, sabe? Então, acho que vai cumprir bem o seu papel. Como sempre, peço aí para você se inscrever no canal. Vê o seu like se gostou. E acesse sempre lá o site www.forcacustom.com.br Se inscreva lá, né? E participe das promoções. Acompanhe os outros canais aí do movimento, do projeto. E, mais uma vez, lembro para Doe Sangue. Estamos ainda no mês de... Estou gravando aqui em outubro ainda. Provavelmente vou postar esse vídeo mais adiante. Mas nunca é tarde para doar sangue, beleza? Se você puder doar sangue, aproveite a campanha e doe. Beleza, pessoal? Um grande abraço. E até a próxima.